Agora é momento de desfile da semana, por quê? Aos 17 anos de muita experiência, ele saiu do comércio em shopping como vendedor e gerência. E em 2019 ele percebeu que tinha que ter algo com sua identidade. E em 2020 ele lançou e criou a marca Abalô, que é composta por ter shorts 100% algodão e frases bem nordestinas. E eu achei assim tudo, né? E o nome desse Mente Criativa e Empreendedor é o Lucas Rubim, que hoje assina o nosso Desfile da Semana. Bem-vindo, querido. Desde já, obrigada pelo carinho. Adorei, eu conheço a energia das pessoas de longe. Quando você passou no corredor eu senti. Quando eu vi um brinco do caju eu fiquei louca. Olhei pro look e fiquei mais ainda. Adorei o seu estilo, adoro gente assim que tem personalidade, né? O minimalismo me vê, já atravessa a rua correndo, né? Já atravessa a rua correndo. E aproveitei, eu trouxe uma t-shirt que é Berticelli, que é a nossa piauiense. Parece um milkshake, mas eu bolei um milkshake. Então é uma embalagem super bacana pra você. Amei, gente. Que coisa linda. Olha, eu nem vou abrir porque eu quero fazer a foto. Muito obrigada. Vou abrir depois que eu fizer a foto, claro. Mas tem um dos modelos que vai entrar agora que vai trazer já já esse estilo de camisa. Mas parabéns pela criatividade. Adorei. Já pensou você presentear alguém com um t-shirt como essa, com a cara do nosso estado. E ainda vem com umas delícias aqui em cima, né? Coisa nossa, né? E ainda guarda um pouco. Que tá aqui produzido aqui. Não, Bate, você arrasou. Tudo. E agora agradecer aos modelos da Agência The Walls Models. Eu começo aí com os meninos, né? A Maria Rita Frazão. E ele é o... Eric, né? Eric. Diferentão, viu? O Eric e a Maria Rita Frazão, né? Obrigada por estarem aqui. São modelos da Agência The Walls Models. Foca aí nas damas primeiro, né? Olha a texoste dela. Que inclusive é uma produção própria. Sim, essa é uma estampa nossa. É feita no Piauí. Que é assim, mais piauínse possível, né? Ela nesse agudo dá um creme, tem um cacto, tem um sol. E ele tá numa camisa que tem meio nordeste, lindo. Bem praiano. Mude total nordeste, né? E bem aquela coisa da tardezinha da gente. Com o calor das pessoas, né? Com certeza. Tanto o tecido, quanto a malha que tem elastano, é super propício pro nosso clima, né? Do Piauí. É. A Nacolta tem que registrar isso aqui, porque tá lindo. E ao lado, o nosso modelo, que é o Eric, tá aí com essa estampa, porque assim, cada vez mais os homens estão usando e abusando, né? Das estampas. E o meu nordeste é lindo, tá presente também aí. E tem algo que eu gostei. Caranguejos, que mexem comigo. Ah, eu amo, né? Não, por favor. Ele tá de preto, né? Mas ele podia estar usando um short de linho. De linho. Na praia, né? Fica super lindo, né? Gaete, te quero assim todos os dias aqui. Perfeito, viu? Já te falei isso, né? É. Perfeito. Lindo. Chama que eu venho, viu? Toda semana. Com certeza, pois é. E aí a gente vai agora partir para mais uma opção da coleção que tá linda. Enquanto os meninos se preparam, vamos com a dica, vou te pedir licença, do Oliveira Variedades, que é nosso grande parceiro e que trouxe peças no varejo no atacado, né? Com 12 peças, você já compra com valor de atacado e fica lá na rua Firmino Pires, no centro da cidade. Eu estive com a minha princesa lá, mostrando brinquedos, mostrando várias opções. Vamos aí com a Baby Lívia, direto da loja Oliveira Variedades. Olha, gente, tô aqui pura diversão com a minha princesa Baby Lívia, que tá super empolgada, assim como a sua princesa, o seu príncipe, pode ser o seu netinho, o seu filho. Vão amar as novidades do Oliveira Variedades. E a gente tem desde a bola, que é pra descontrair com a criançada. Volta aqui, mamãe! Que custa apenas R$ 2,90 e você pode ver essa daqui, inclusive, é a cara da Baby Lívia, porque ela é de oncinha. A gente tem também opções em outras cores, como essa aqui. Olha aí, mamãe, já pegou até um oncinho ali, né? Tem essa outra opção aqui, tem pros meninos. Além das novidades, em carrinhos que a gente viu esse aqui, ó, no azul com amarelo, né? Olha, multicolor. Você gostou? Temos as opções em bonecas que falam, né? Olha só, essa boneca aqui, por exemplo, ela é a Little Baby, para a criança aprender a primeira oração. Olha só. Mãe, nossa, que está no céu, que o Senhor seja o Vossa Nome. Olha, mamãe. Que seja o Vossa Vontade. É, bebê. Assim na terra como no céu. Tava aqui dizendo, ó, essas novidades a gente fica vendo e a gente quer logo, né? Tô tricando aqui, né? Por favor, é. E agora eu quero falar pra vocês da Alexandra, que é linda, maravilhosa. E o nosso querido é Breno. O Breno tá aí com a camisa que ele me presenteou agora, tá aqui dentro. Você imagina que essa camisa, essa texagem, tá aqui dentro? Pois é, olha, que embalagem maravilhosa. Milk shirt. Meu milk shirt é você, viu, Gatti? Arrasou. Não, glow, glow, glow. Você é demais. E aí a gente tem aqui essa camisa linda que foi a que ele me presenteou, que tem assim, original, abalou, textou. A Piauiense. A Piauiense. Algodão Premium, 30.1 penteado. Ela é coisa nossa. Costureira, pintura, ela é simplesmente uma perfeição e faz sucesso por onde anda, viu? Já rodou o mundo essa texagem, viu? Não, as imagens falam mais que palavras. E a nossa querida Alexandra, que é linda, aí colocou aí um mermã. Eu tenho certeza que você tá aqui do Piauí, né? Então você tem alguém que você chama assim, né? Mermã. Mas a nossa cara é impossível, né? Mermã. Não tem como, é. Mermã do céu, ave maria. Eu digo é muito que eu chamo o Gatti de mermã às vezes, né? É coisa nossa de amizade, né? Aí eu digo, mermã, ave maria, tu tá mesmo do outro de venenosa, né? Assim, aí fica aquela coisa. Linda, ó. Mermã e o que que tem embaixo? Que eu não enxergo de longe, né? Com parceira, contração de minha, mas irmã, surgem contextos de amizade, o mesmo que amiga. Arrasou. E tudo isso tá na minha cabeça, porque eu sou lúdico, né? Então, assim, minha mente... Nós dois ia dar choque, viu? É, sim. Sabia, Gaete? Então, arrasou. Já, já tem mais. Obrigada aos modelos da Agência de Uas Modos. Linda coleção. E aí vamos para mais uma dica dos nossos parceiros, né? Pedir licença mais uma vez para falar da Caninana Motos. A Caninana tá com a promoção especial para o mês dos pais inteiro. Nós temos os melhores kits de transmissão para diversos modelos de motos, como a BIS 125, a Pop, a Titan, a FAM, a Bross e muito mais. A partir de quanto? De R$ 38,00. Partilha de freio dianteiro da BIS, da Bross, a partir de R$ 11,99. Minha gente, o que que você compra com R$ 11,99? Capacete San Marino por R$ 149,00. E aquele capacete esporte maravilhoso, R$ 84,99. Você viu aí um monte de retrovisor? Mas a gente tem vários modelos. A partir de R$ 19,90. Então, o nosso compromisso é fornecer as melhores peças, serviços para garantir a segurança e o conforto dos motociclistas. Tem Caninana na Avenida Miguel Rosa, 7500 no Balão da Tabuleta. E na Avenida Maranhão também, tá? 42 E. E na Avenida Presidente Médici, 670 em Timon. Visite a Caninana Motos e aproveite as promoções especiais. Porque está imperdível. Segue as nossas redes também. Tem até uma foto minha que eu tô usando uma bag daquelas que é para entrega, que tá disponível lá pra vocês, viu? Com precinho, ó, super acessível. Caninana Motos, a maior do Brasil. E falando aí em a maior do Brasil, vamos com a maior do Piauí. Com aqui a Abalô. O Caju, eu sou apaixonada. Minha costureira, inclusive, já vem assistindo a Eliette. Ela deve tá dizendo, eita, mano, que tu vai ficar louca por essa de Caju. Também adoro. Tudo que é a cara do nosso Nordeste. Cache meu brinco. E o Caju, então. Não, menino, a tendência que você veste, ele é Fanta Caju, né? A tendência, calma, que essa camisa já tá guardada. Essa camisa é sua, viu, Alisson? Calma. Linda. Nossa modelo é a Ana Luíza, lindíssima. Também da Agência de Boas Modos. E o nosso querido, Rerik, né? O Rerik tá aí com... É, Rerik? É. Tá aí com a camisa agora na versão aberta, que também pode ser fechadinha, né? Sim, é uma estampa bem colorida, né? Que tudo nosso é muito colorido. Tudo. Então é uma estampa muito brinco, que tem aí o forró, o sertão, Maria Bonita, né? Na estampa. E é uma camisa que usa aberta, usa fechada. Quem quiser encomendar ou quem quiser conferir, temos o espaço físico apenas online, você facilita tudo pra o nosso cliente? Somente online. Certo. Mas aí, entrega via motoboy, mas eu tô muito, eu sou muito forte e atuo bastante nas feiras. Tudo que tem feina em Teresina, eu estou presente. Já é a marca, né? Sim. Então é só chamar no direct, no WhatsApp, lá, arroba, abalô.tichantes, que a gente manda e entrega via motoboy. Obrigada, então, aí pelo carinho, por trazer toda essa galera pra ficar cada vez mais linda. Obrigada, a Agência de Boas Modos. Entra agora todos os nossos modelos, né, pra gente agradecer a todos. E a você que também tá com uma linda estampa, que também é da loja. Tem aí, ó. Sim. Não, mulher, homem, tu deixa de coisa, alivia o quê? Como é? Dá tripos ao coração, tudo que a gente fala, né? Todos os nossos bordões aí, ó. É, é o Nordeste, Piauí. É, queima, quengarau, é muito engraçado, né? Queima, quengarau. E é isso, olha só. Aí, então, tá de parabéns, você pode sair como estilista aqui, que você é um empreendedor, mas pra mim você é um verdadeiro estilista. Eu vou esperar você usar. Isso, é. E aí, ó, vou, claro, e vou te marcar. Então, um beijo, obrigada. Obrigada, você. Eu vou bater palmas e você vai junto com o último, né, pra, igual a passarela, mesmo, vai lá. Obrigada, olha aí, os outros modelos vão saíram de um por um, olha só, na passarela do Pode Entrar. Obrigada, Lucas, você arrasou. Segue lá, a gente abalou, viu? Arrasou, menina.